Olá pessoal, eu sou Juliana Penhoratti, professora de crochê e quero te convidar a participar do 8º Festival de Linhas Ateliê na TV. Lá eu vou te ensinar a fazer uma mochila enfe de malha que está muito em alta. Para deixar ainda mais moderna essa peça, a gente vai usar acessórios em polo sintético. É uma peça linda, útil e super prática para o nosso dia a dia. Eu te espero lá, hein? Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Essa daqui é a peça que nós vamos fazer no 8º Festival de Linhas. Estarei lá com vocês, aguardo todas vocês. É um trabalho muito bonito, feito com fita, uma mocha muito bonita, vou ensinar os botões, ensinar a sônia e aguardo todas vocês lá comigo para fazer algo bonito, tá bom? Um beijo e até a próxima!